Sabe o chá que o salgueiro em mangueira Puxou tudo em mangueira E sempre estou pegando o bem E a vida não quer abafar ninguém Vou te mostrar que vai ser tão bastante É você que não sabe o que diz Não é tão chocela e só fica infeliz Sabe o chá que o salgueiro em mangueira Puxou tudo em mangueira E sempre estou pegando o bem E a vida não quer abafar ninguém Só quer mostrar que vai ser tão bastante Barber poema, vai na brilha, o brilho A som do samba, dança até o alvorejo Eu só sei que você vai ver Você não viu o que eu quis Porque eu não sei que não sabe o que diz Música 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 Obrigado.